Olá pessoal, a Polícia Civil do Estado de Goiás vai instaurar um inquérito para apurar a morte de João Marcos Caetano de Oliveira, de 19 anos. O jovem, conhecido como Dimenor, morreu após se envolver em uma troca de tiros com a polícia militar na última segunda-feira. João estava envolvido no homicídio de Marcos Antônio Rezende, segurança do cantor sertanejo Leonardo, que foi morto ao reagir a uma tentativa de assalto na manhã do dia 5 de julho de 2015. Dimenor tem 21 registros na Polícia Civil. De acordo com informações da Polícia Militar, João Marcos estava foragido e resistiu à abordagem realizada na casa em que ele morava com a mulher. Dimenor foi baleado durante o tiroteio, levado ao hospital, porém não resistiu aos ferimentos. Os policiais apreenderam porções de droga e uma pistola calibre .40 na residência. Washington Luiz, o blogueiro amigo da verdade.